O Via Rápida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio. Esta semana, mais 89 pessoas de Cubatão concluíram o curso e receberam o diploma no Bloco Cultural. O vereador Marcinho destaca a importância deste projeto. Suma importância, a cidade só tem a ganhar com isso, a população. Nós estamos aí na terceira etapa de formatura, hoje é uma média de 87, formando. E quem ganha é a população. A gente só tem a agradecer ao Governo do Estado, o Vice-Governador Márcio França, o nosso deputado estadual Caio França, que tem feito toda a intervenção para que os cursos cheguem até aqui à cidade. Então, tanto eu quanto o vereador Ivan, temos em busca de uma melhoria de desenvolvimento da cidade. É uma forma de abrir espaços independente da idade para as pessoas de Cubatão, né? É verdade, é verdade. Nós temos aí uma situação de que em Cubatão muitas pessoas não estão capacitadas. E hoje, quando você vai para o mercado de trabalho, você tem como hoje provar a capacidade do cidadão cubatense através desses cursos. E não para por aí, virando? Não, nós temos mais. Está chegando aí agora no mês de março, nós temos aí três carretas chegando em Cubatão, hospitalidade, nós temos também imagem pessoal e também nós temos corte e costura. Então, tudo isso vai ser de suma importância para a capacitação do povo cubatense. O prefeito Ademario da Silva esteve presente no evento e destacou a parceria com o Governo do Estado. Olha, isso aqui é consolida, né? Essa parceria que nós temos com o Governo do Estado, o Governador Geraldo Alckmin, uma pessoa que é um municipalista, né? Que se dedica realmente aos avanços da cidade. O Governo tem esse entendimento efetivo de que essa qualificação com certeza ajudará em melhorar os ganhos de toda a sociedade cubatense. Quando você tem o curso de eletricista, instalador, de cuidador de idosos, de pintor, o pintor ainda é subsidiado com R$ 210,00, você fomenta do ponto de vista da economia local com esse subsídio e também melhora a empregabilidade, né? Porque uma vez com a qualificação, melhora a qualidade do currículo e fica muito mais fácil você ser resolvido pela indústria. Acabar com esse estigma de que o Cubatão não tem pessoas qualificadas, este é um dos objetivos? Sim, na verdade isso já acabou há muito tempo, caiu para o terra. A indústria não tem mais esse discurso. Nós temos pessoas qualificadíssimas, né? A indústria não tem mais esse discurso.